Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios pra você ganhar. Olá, bom dia! Mais um sábado. Viver Bem entra no ar. Tá terminando o maio, né? Passou o carnaval, terceiro mês do ano terminando. Vamos pra abril. E vamos firmes e fortes aí nesse nosso desejo de estimular você, incentivar você a seguir pelo caminho mais saudável da vida. Praticar atividade física, priorizar alimentos saudáveis, dar um basta no estresse na sua vida, enfim. Organizar sua rotina que você pode, merece e consegue sim viver bem. Tem que ter comprometimento, mas a gente consegue, hein? No programa de hoje tem entrevista com o pediatra Rui Júnior. Ele vai falar sobre um curso com conceitos para os papais e mamães que estão aí esperando a chegada do seu filho. É um curso de cuidados para recém-nascidos. E a gente vai falar sobre isso com o doutor Rui Medeiros Júnior. Tem também entrevista com o doutor Arnobio Pacheco. A gente vai falar sobre psoríase. Doutor Arnobio, que é dermatologista, fez o doutorado nessa área. E tem muito a nos explicar sobre essa doença que compromete bastante a qualidade de vida. E também tem muita gente que tem preconceito, psoríase, não é transmitida. Se você não vai pegar, se você tiver contato com outra pessoa. Então, fica ligadinho nessa entrevista que você não pode perder. Além disso, eu vou receber também a Débora Sayonara da Matessol. A Matessol que está investindo pesado aí na moda fitness. E a gente vai falar sobre isso. Tecnologia de tecido. Por quê? A roupa que você usa para ir à academia pode lhe ajudar muito a atingir seus objetivos. Sabia? Não perca. Já, já você confere essa entrevista. O Viver Bem de hoje está no ar. E o programa de hoje começa com a entrevista para os papais e as mamães de primeira viagem. Estou recebendo hoje o pediatra Rui Júnior, que vai promover na próxima semana um curso com seu pai, que é doutor Rui também, doutor Rui Medeiros, sobre os primeiros cuidados que os pais devem ter com o bebê ao nascer. É muita dúvida. E tem um curso para você aprender, sim, e quem explica tudo para a gente. Doutor Rui, tudo bom. Doutor Rui, bem-vindo. Olá, obrigado. Seu pai já veio, seu pai é o pediatra do meu filho e você seguindo aí, né, pelo mesmo caminho. Exatamente. Rui, vamos explicar para quem está em casa. A quem se propõe esse curso? É para os pais de primeira viagem? Ou quem já teve filho também pode se beneficiar, tá? Gestante, vai vir um segundo por aí. Esse curso nasceu de uma demanda dos próprios pais. A ideia é que você construa um ambiente seguro, um ambiente até lúdico, para que você possa aprender desde a gravidez até o nascimento e todas as necessidades, contemplar os principais pontos de dúvidas dos pais com relação aos primeiros cuidados com o bebê. Para o pai de primeira viagem, ele vai ser muito mais elucidativo, mas eu acho que até para os pais que já tiveram filhos, ele contribui muito com informações novas e tudo muito à luz do que a pediatria preconiza. Então, eu acho que para os dois públicos ele é interessante. Quais são os principais conceitos passados? O curso, ele é feito de uma maneira didática, que ele vai desde toda a necessidade que você tem de consultas e tudo o que precisa ser preparado para o nascimento da criança. E aí, depois, a gente vai para o pós-nascimento, que é onde surgem as principais dúvidas. E a gente vai desde as consultas, o desenvolvimento da criança, até coisas mais simples, que podem parecer brincadeira, mas, por exemplo, como trocar uma fralda. Às vezes, os pais têm alguma dúvida de como fazer isso de uma forma fácil, de uma forma... O banho também, né? O banho do bebê. O primeiro banho dá aquele medo. Isso. Como cuidar do umbigo também. Como cuidar do umbigo. Tudo isso é feito de uma forma prática. Eles são levados à prática para fazer, para que a gente possa ter um aprendizado melhor. E os pais participam ativamente. Gente, essa procura, eles vão por livre e espontânea vontade ou são as mulheres que levam? Por incrível que pareça, vão. Hoje, o curso... Na verdade, o nosso curso, ele não é... A gente não reinventou a roda. Existem cursos no mundo inteiro, com relação aos primeiros cuidados com o bebê. E esses cursos têm acontecido por uma necessidade da modernidade. O que aconteceu é que, com a emancipação feminina, as mães passaram a trabalhar mais e perderam esse aprendizado que passava da mãe para as filhas. E os pais passaram a cuidar melhor dos bebês. Então, passaram a ter essa necessidade de saber como cuidar. Então, isso tem acontecido e os pais procuram muito. E há até uma certa brincadeira no curso para que os pais se envolvam e que tenham esse tipo de aprendizado voltado para eles também. Eu acredito que a mãe já tem aquela relação com o bebê desde a barriga. O pai, por mais que esteja ali do lado, é só depois que nasce. Mas eu fico muito feliz, realmente, porque os homens estão mudando. Eu digo que os pais estão quase virando mães. Inclusive, participando até mais das consultas com o pediatra. Eles estão participando bastante. Quais são os erros mais frequentes que os pais e as mães de primeira viagem, eu acredito que eu devo ter cometido vários também, cometem nesse momento? Tem alguns erros que a gente não diz que são erros, mas que existem alguns posicionamentos da pediatria que são um pouco mais contundentes com relação ao outro lado. Por exemplo, a gente vive em uma cidade muito quente e as pessoas dão, às vezes, vários banhos na criança. Mas hoje é preconizado que a gente dê o mínimo de banho possível. O ideal é que você dê um banho por dia, se o dia estiver muito quente, dois banhos por dia, um com produto e um sem produto. Por que isso? Porque a gente tem que ver que o produto, ele é um produto químico em contato com a pele, e a pele da criança ainda é muito frágil. Além disso, você tem um... Esse produto, ele pode não só ser alergênico, como ele tira a proteção natural da pele da criança, isso pode ser mais susceptível a infecções. Então, esse é um erro comum. Aquela é o que tira a dor de cabeça, o que dá muita dor de cabeça nas mães e nos pais, a cólica do bebê. Tem alguma orientação para isso? Eu vi aquela foto de você dando o banho de balde na criança. Eu lembro que eu usei muito. A gente preconiza que você use métodos não medicamentosos de controle da cólica. Toda medicação deve ser orientada por um médico. Então, o que você pode fazer são compressas mornas no pé da barriga, que podem ser feitas com um pano mesmo. Você passa um ferro, um pano morno, não pode ser muito quente, senão queima a pele da criança. Você pode fazer um banho de ofurô, que é um banho de balde mesmo, com a temperatura 37, 37,5 graus. E deixa a criança lá, a criança fica calma, ela pode se acalma bem. No curso, a gente mostra isso na prática. Existem massagens também, você pode fazer massagens na barriga da criança, para que possa aliviar essa dor. Caso isso não venha melhorar, aí sim a gente pede que você tenha um acompanhamento médico, para que possa solucionar o problema. Tem alguma orientação importante assim, que algum erro que o pai ou a mãe possa cometer, que pode comprometer aí a saúde do bebê, que é o que ninguém quer, né? É, assim, existem algumas orientações gerais, por exemplo, algumas mães perguntam muito o que fazer para evitar que a criança tenha infecção, né? Muito difícil você ter um controle razoável sobre isso, mas uma coisa que a gente preconiza é que até os 5 ou 6 meses você evite locais com muita gente, né? São locais que sejam aglomerados com muita gente, porque isso é o lugar perfeito para a disseminação de doenças. Então, shopping, festas de criança, esses são ambientes que você tem muita gente aglomerada, há uma disseminação de doenças muito grande. Outra coisa que as mães perguntam muito é o uso de chupeta, né? O uso de chupeta, a pediatria, ela desaconselha o uso da chupeta, por você ter maiores malefícios da chupeta do que benefícios. Entre os malefícios, tem maior quantidade de infecções de vías aéreas superiores, maior probabilidade de ter sapinho, todos os problemas odontológicos a longo prazo da chupeta, mas a chupeta calma, né? E não cabe ao pediatra julgar, né? Não é nosso papel julgar. Então, assim, a gente mostra aquilo, mas claro que isso é uma decisão dos pais. Na minha família aconteceu interessante, eu tenho um sobrinho que tem 11 meses, mas a mãe insistiu e dava e dava e ele não aceitou. Não teve chupeta e tem que acalmar de outro jeito. É verdade. Rui, quem quiser participar do curso, ainda tem vaga? Tem vaga, sim. Tem vagas limitadas. Entra no site www.familie.com.br ou procura a página da Família e Saúde no Facebook e aí você pode fazer a inscrição lá no site mesmo. Lá no site mesmo está disponível. As vagas são limitadas, tá? Ainda tem vaga, mas as vagas são limitadas. E acontece dia 6 de abril, próximo sábado. Dia 6 de abril, no próximo sábado, é o dia todo, manhã e tarde. Lá no Vila do Brincar. Lá no Vila do Brincar. É super legal, gente. Já participei, recomendo demais. E assim, naquela hora que você está sem saber o que fazer, você vai lembrar dos conceitos que foram passados no curso e faz diferença. Faz diferença, sim. Né? Rui está com uma bebezinha em casa agora? Está com uma bebezinha em casa. Está aplicando tudo. Estou aplicando. É diferente? É diferente. É diferente do pediatra? Eu digo muito que a criança vem na vida de um pediatra para desconstruir um pouco a pediatria e até para você criar um pouco mais de empatia com os pais. Às vezes você fala uma coisa e vê na teoria, mas na prática, às vezes, é difícil de você fazer. Então, isso cria um pouco de empatia com os pais. É muito bacana. Profissionalmente, para mim, tem sido muito bom. Ótimo. Muito obrigada, Rui. Sucesso no curso. E quero desejar boa sorte já a todos os papais e mamães que estão assistindo aí, que vão participar. E vai, quando o seu bebê nascer, você vai estar prontinho, né? Com muitas orientações para fazer tudo da maneira correta e transcorrer essa adaptação quando o bebê chega ao mundo da melhor maneira. Obrigada, Rui. Obrigado, você. A gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você. E eu estou recebendo aqui no Viver Bem, doutor Arnob Pacheco, dermatologista, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui no Rio Grande do Norte e também o diretor do curso de dermatologia da UFRN. É isso, doutor Arnob? Coordenador. Coordenador. Do Serviço de Dermatologia da UFRN. Da UFRN. É muita coisa, né, doutor Arnob? Muitas atividades. Sem falar nos inúmeros pacientes que ficam ali na sua sala de espera. Muita responsabilidade. Muita, muita responsabilidade. E assim, para falar sobre psoríase, não podia ser outra pessoa, né, doutor Arnob? São dois livros sobre o assunto, doutorado sobre o assunto e tem muito a falar sobre essa doença. Agora, o que é que é a psoríase, doutor Arnob? A psoríase é uma doença inflamatória crônica que se caracteriza, basicamente, por uma descamação muito intensa da pele, uma vermelhidão, a pele descasca. E coça também? Pode ter prurido, pode ter coceira e muito incômodo, muito desconforto. E uma doença que afeta o lado psicológico dos pacientes, podendo causar transtornos mentais, de ansiedade, depressão. Então, é uma doença que tem um grande estigma social. Tem muita gente que não gosta de chegar perto. Pega? A pessoa pode pegar a psoríase de outra ou não? Pelo contato? A psoríase não tem contágio. Não é uma doença contagiosa. Mas muitas pessoas... Acreditam disso. Acreditam que seja contagiosa, porque descama. E, diante disso, surge um preconceito com os pacientes portadores de psoríase. O que torna a doença muito mais grave, com sequelas psicológicas intensas. Tem cura, doutor Arnold, a psoríase? Nós temos vários graus de psoríase. E tem as formas moderadas e graves de psoríase. Que podem ser de difícil controle. Mas, hoje, nós vivemos uma nova realidade no tratamento da psoríase. Um grande avanço com o advento dos medicamentos imunobiológicos. Então, hoje, nós conseguimos o controle muito efetivo da psoríase. Mesmo considerando essas formas graves, essas formas mais severas, um controle muito efetivo, que traz de volta para estes pacientes a qualidade de vida, o ânimo para voltar ao trabalho e na convivência social. Aparece na infância ou tem algum fator desencadeante da psoríase? A psoríase ocorre mais a partir da segunda década de vida, terceira. Pode ocorrer também na infância. São casos mais raros. Mas a psoríase é uma doença autoimune que pode ter vários fatores desencadeantes. Dentre eles, o estresse psicológico, o impacto emocional, um choque emocional. Pode desencadear o ânimo de psoríase. Então, tem algum estudo que comprove? Não, naturalmente, a alimentação não exerce, assim, uma influência direta na psoríase. Se bem que hoje a psoríase é considerada uma doença sistêmica que pode estar associada a diabetes, obesidade e alterações de lipídios, de colesterol, de triglicérides, a chamada síndrome metabólica. Mas o alimento em si, ele não atua diretamente na psoríase. Doutor Arnob, como é que a pessoa pode diagnosticar? Como é que ela começa a aparecer para que ela possa procurar o médico, no caso o dermatologista, que trata? A psoríase é uma doença que produz muita descamação e é uma doença crônica, é uma doença persistente, que pode dar alterações nas unhas, pode dar muitas lesões em couro cabeludo, na face, em várias partes do corpo, afeta regiões palmoplantares e o diagnóstico deve ser feito pelo especialista. E muitas vezes a confirmação do diagnóstico é feita através da biópsia de pele e o estudo histopatológico para definir as alterações bem específicas da psoríase. E a partir daí, se direcionar um planejamento de tratamento indicado para cada forma clínica da doença. São tratamentos, medicamentos tópicos, oral? Dependendo da forma clínica. Existem formas bem moderadas, com pouquíssimas lesões. E existem essas formas moderadas e graves, que aí precisa realmente de tratamento sistêmico, medicamentos injetáveis, medicamentos altamente modernos em tecnologia, chamados hoje imunobiológicos, que trouxeram agora há alguns anos, recentemente, uma nova perspectiva para os pacientes com psoríase. Nova perspectiva de cura ou de controle efetivo da doença. Uma pessoa que tem, digamos, uma lesão no braço, se ela não tratar, pode evoluir para o caso mais grave? Existe um quadro, assim, evolutivo. E isso em qualquer situação, que é importante que seja tratado em uma fase inicial. Porque aí o tratamento torna-se mais efetivo e mais adequado. Porque, muitas vezes, quando o tratamento é adiado, quando não é feito corretamente, nós podemos depois nos deparar com complicações. Por exemplo, a psoríase pode ter alterações nas unhas e até artrite com deformidades, causando até deficiência física por lesões nas articulações. Então, quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhores resultados serão obtidos. Então, assim, identificou alguma lesão descamando, já procura o dermatologista. E tem um serviço na UFRN, não é isso, doutor Arnobio? Na UFRN, nós temos um ambulatório de psoríase, um projeto de extensão, onde nós temos aproximadamente 400 pacientes que fazem tratamento de rotina e que são acompanhados e que são supervisionados com várias formas clínicas, com várias modalidades de tratamento, de acordo com a situação de cada um desses pacientes. Mas é um serviço que é referência, inclusive a nível nacional, e nós temos já hoje uma grande experiência no controle desses pacientes e principalmente nas formas mais graves da doença, que a gente consegue hoje um controle, resultados bem interessantes e que deixam o paciente muito feliz com a recuperação da qualidade de vida. Coisas, às vezes, até muito simples, né? De poder retirar a camisa em público ou de poder usar um short, uma bermuda, porque o paciente de psoríase, ele termina se retraindo muito, se afastando da sociedade e até da família. As próprias pessoas também devem terminar se afastando, né? Exatamente, a questão do preconceito que você falou. Que hoje nós trabalhamos muito para que haja uma nova consciência e que esses pacientes de psoríase sejam reconhecidos e melhor tratados pela sociedade. Doutor Arnob, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu queria muito lhe agradecer tantas atribuições no dia e conseguir trazer o doutor Arnob aqui para o Instituto do Viver Bem. Que coisa boa a honra lhe receber aqui. Eu fico muito feliz e honrado com o convite e me coloco sempre à disposição. Eu que já participei no início do programa, alguns anos atrás, né? E é sempre uma honra. 17 anos, doutor Arnob, é muito tempo, né? Parabéns pelo sucesso do programa e o trabalho que você realiza. Muito obrigada, volte sempre. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, já já tem mais Viver Bem. De volta com o Viver Bem, estou recebendo hoje a Débora Sayonara da MaterSol. E a gente vai bater um papo sobre a relação das moda fitness com o seu desejo, seu comprometimento com a malhação. Faz diferença, né, Débora? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos. Faz uma diferença enorme. As pessoas hoje, elas estão muito preocupadas a nível de conforto e benefício do que elas têm em usando qualquer coisa, né? Eu digo sempre, quem vai começar a malhar, vai se matriculando na academia, faz logo suas compras, que aí você já vai ficar mais motivado para não faltar. E cada dia escolher o modelito do dia, né? Exatamente isso. E motiva bastante você ir lá na loja, aí você prova tudo, aí você já se vê naquela corrida, já se vê naquele seu treino, vestindo o produto, é muito bacana. Agora, Débora, o que eu percebo hoje, a Batesol está investindo agora também, não é, na moda fitness, mas eu percebo um cuidado muito grande com o conforto e a peça, o top, por exemplo, se você vai para a musculação é um top, se você vai correr é outro, tem todo esse cuidado, né? Tem. A indústria de tecido, principalmente, da moda fitness, ela está investindo muito em tecnologia. Essas tecnologias são as seguintes. Você tem um tecido com proteção solar, que é aquele UV-Line, a proteção UV-50, UV-75, enfim. Tem os tecidos Easy Care, que é um tecido que ele seca mais rápido, principalmente quando você transpira bastante, dependendo do tipo de atividade, ele vai secando junto do seu corpo. Tem tecidos também que eles têm fios antibactericidas, que eles evitam um pouco o odor do suor, às vezes a gente passa algum tipo de produto, né, e sai na transpiração, ajuda bastante. Tem outros tecidos que a gente usa principalmente para a parte inferior, que são calças e bermudas, que é o tecido de compressão, que ele trabalha a circulação, já não lhe deixa tão inchada, ajuda a não formação da celulite, né, que ele vai eliminar a celulite, mas ele ajuda bastante a não formar mais, né, ele deixa bem menos inchada do que o normal. No caso, a roupa acaba sendo uma aliada, né, dependendo da calça, você vai malhar, o resultado vai ser melhor se você tiver aquela compressão com esse tecido que está ajudando aí na drenagem. Isso, eles pesquisam bastante, e toda a tecnologia é envolvida, tanto no tecido, quanto no design do produto, voltado muito para conforto, as pessoas querem estar confortáveis. E aí, assim, você vai para um treino de vôlei, é um tipo de roupa diferente, então, é uma bermuda que você consiga se movimentar, e fazer os movimentos necessários para o tipo de atividade. Se você vai para uma corrida, você tem que ter um tecido mais leve, para não pesar tanto. Se você vai para uma musculação, você tem que ter um tipo de tecido para calça, que você consiga ter mobilidade, por exemplo, para fazer um agachamento, entre outras atividades. Olha aí, que coisa boa. E o bom é que toda essa tecnologia vem aliada também nessa questão da moda, né? Aí vocês escolhem os modelos e misturam uma cor com outra. Eu vi que tem muita coisa neon, como é que tem novidade de tecido, tem muito brilho agora, né, na moda fitness? Tem, a gente está entrando agora na linha inverno. Como o Natal é muito sol, é só o ano inteiro, graças a Deus somos beneficiados por isso, e como é que a gente consegue aliar a moda de inverno aqui em Natal? Através do pantone de cores, utilizando o animal print, que vai vir agora para esse inverno, fios de detalhes, como o viés, como um pequeno detalhezinho no top de neon. O neon ainda vai permanecer na nossa coleção. E, aliás, para o próximo verão, ele vem mais forte do que veio agora. Detalhes de telinha, que ajuda também na respiração do corpo. E é muita coisa bonita mesmo. E o que eu acho interessante de vocês, vocês... É assim, não é aquela empresa que lança a coleção toda. Cada semana tem um lançamento. Então, quem vai lá sempre tem novidade. É, toda semana. A nossa cultura é lançar um produto por semana, que seja uma tecnologia de tecido, que seja um modelo novo, que seja uma estampa nova. Por quê? Porque as pessoas, elas querem ter produtos diferenciados, mas que também agregue o que já tem no guarda-roupa. Então, uma coisa vai complementando a outra. Porque a moda hoje, você vai, de moda fitness, você vai para o banco, você vai para o supermercado, você vai para o pet shop com o seu cachorro, você vai passear com as crianças. Então, ela é uma moda muito versátil. Então, a gente vai agregando, de acordo com as novidades das novelas, o que acontece no mundo online. A gente se atualiza para que toda semana vocês estejam também sempre atualizados. Então, quem quiser conhecer as novas peças, eu vejo vocês atuando muito nas redes sociais, e as lojas também, né? Exatamente. Como é que fica, pode, as câmaras do Viver Mês estão abertas aí, para você fazer o convite, para quem quiser conhecer o Matessol, começar a usar, eu digo, o seu resultado do... A gente faz aquela avaliação, estar usando o Matessol vai chegar mais rápido. A meta. Ah, com certeza. Eu convido você, que está aí do outro lado, nos assistindo, aí no site www.matessol.com.br, no Instagram e no Facebook, arroba Matessol Oficial. Vamos lá conhecer. E tem a loja em Ponta Negra, tem a loja da Zona Norte também. Isso, a loja da Zona Norte fica ali na estrada da Ridinha, e a loja de Ponta Negra fica vizinho o estacionamento do Praia Shopping. A gente está com um novo posicionamento para esse ano agora de 2019, que a gente começou recentemente agora, finalzinho de 2018, é o preço de fábrica direto para você. Você não precisa ter cadastro, não precisa ter mínimo de peças, não precisa se cadastrar como revendedor, e você vai ter acesso a qualquer produto pelo preço de fábrica. E toda semana tem novidade. Ah, e toda semana tem novidade. Débora, muito obrigada. Viver bem sempre de portas abertas para vocês. Obrigado. Agradeço demais a oportunidade, e um beijo a todos. Obrigada. E para você que acompanha o programa, fica a dica, usa o Matesol e vai malhar, que sua saúde vai agradecer muito. Um beijo, obrigada pela audiência. Próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Estou te esperando. Viver bem oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar.